E aí Então agora se voltam aos Enquanto procurava pela bruxa com quem Ciri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Matts. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com o esconderijo onde Ciri devia estar escondida. O bruxo partiu para o esconderijo com Keira atrás. O bruxo partiu para o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo. O bruxo partiu para o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo. O bruxo partiu para o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo com o esconderijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, carpiado! Tchau. 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 Hora de tirar ave, tchau. Você está pálido feito bosta de aveia. Um pouco de sídra para você? Ou talvez com alho seco? Minha despensa não está exatamente cheia, mas o que eu tenho com certeza vai agradar. Quero dar uma olhada. Adeus. Acha que as suas duas espadas dão conta dos quarenta? Alto lá! O barão está em casa? Depende de quem estiver juntando. Um bruxo. Quero falar com ele. É. E eu quero foder a linda rainha seu. Vai deixar eu entrar ou não? Ah, sem passagem para sua laia. Me parece que podemos chegar a algum tipo de acordo. Tudo bem. Pode entrar. Mas se causar qualquer problema, vamos te esfaquear mais rápido do que você pode dizer vingança Nilfgaardiana. Abre o portão. Sargento! Ardal! Tem um bruxo querendo falar com o barão. Não quero bagunça. Entendido? O que você acha? O guarda te chamou de sargento? Você é um soldado de Teméria? Não é da sua conta, parceiro. Ei, pra onde você está indo, porra? Ei, pra onde você está indo, porra? Como posso ajudar? Preciso de uma armadura. T coffee! Tchau, tchau. 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 Preciso de uma armadura. Tchau. 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 Preciso de uma armadura. Até logo. Tchau. 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 Meisei? Tchau. Tchau. que tinha vindo do Pântano. Ela disse que alguns monstros da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila. Ufa, foi por pouco. Preciso sair deste lugar. Ela precisa de ajuda. Pode descer! Pode descer! Olá, você se perdeu? Acho que sim, um pouco. E você? Sim, mas só um pouco, como você. Isso quer dizer que você sabe onde ir? Não muito, ainda não. Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas. O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada. Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe. Ele me disse pra seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse. Ele disse que esperaria. Então, comecei a descer pela trilha. Só que vi uma borboleta. Corri pra pegá-la e me perdi. Você e seu pai... Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã. E o sol aqueceu seu rosto ou suas costas? Aqueceu minhas costas. Então precisamos ir para o leste. Vamos! Vou te levar até em casa. E explicar para os seus pais que eles não devem perder os filhos na floresta. Não podemos ir para casa por causa do Rei dos Lobos e sua matilha. Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso. Assim como os reis. Vamos. Eu te ajudo a subir. Ufa! Lopos! Rápido! Esconda-se. Lopos! Rápido! Escondas! Libante! Equeza! OK! Munsonンダ! TikToks ceptions! �라a99 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado! Nossa! Você acabou com ele? Nunca vi nada como isso na vida! Menina! Pode sair agora! Vamos! Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente. Não tenho, senhorita, mas meu senhor é um homem poderoso. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes deem uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Certo. Leve-nos ao seu senhor. O senhor é trazido até mim. Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda! Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito cobre! 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 E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito cobre! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto